Galera do Youtube, galera que acompanha o canal, sejam bem vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou fazer meio rapidinho. Eu estou com uns filhotes aqui, como vocês podem ver, 3 filhotes, um ovo indês. Na verdade tem dois, um está embaixo dos outros. Eu sempre deixo para evitar que as fêmeas esmaguem os filhotes. Mas a questão é que está dando diferença de 3 dias desses dois filhotes para esse terceiro que nasceu hoje. Dois nasceram no sábado e um nasceu agora. Esse ovo que nasceu agora, esse filhote, é adotivo. Porque a fêmea estava com 5 e tinha só esse galado. E eu achei melhor tirar e colocar aqui. Então, a probabilidade desse filhote não crescer é muito grande. Porque os dois ossos, vocês podem ver, são bem maiores. 3 dias de diferença. Então, o que você tem que fazer? O que eu faço nessas horas? Eu entro já com uma papinha. Já tem aqui. Já está pronta a papinha aqui. Porque, talvez, como os outros são maiores, eles não consigam ganhar comida. E nessas primeiras horas agora, é importante que eles já recebam um pouquinho de alimentação. Para ficar um pouco mais forte. A probabilidade de ele não receber comida é grande. E a probabilidade de ele morrer esmagado é maior ainda. Então, por isso que eu já coloquei esses dois ovinhos. Para dar uma delimitada ali. E ver se eu consigo salvar esse bichinho. A fêmea é amarela. E o macho aqui, ele cobre. E o filhote, como vocês podem ver aí, é lutino. Nasceu de olho vermelho. Se comparado com os outros aqui, vocês podem ver que a parte do olho é bem escura. Preta. A dele aqui é quase cor de sangue. Bem vermelha. Então, eu vou estar interferindo agora. Vou estar intervindo. Para que esse filhote aqui consiga crescer como os outros. A outra chocada da mãe dele. Já foram de quatro filhotes. Sobreviveram dois. Perdão, de quatro ovos nasceram dois. Aí depois ela botou seis. Tinha um só agalado e ela acabou quebrando. E dessa ninhada aqui de cinco. É, de quatro. Cinco mesmo, só tinha esse agalado. Então, troquei, tirei o macho que já estava entrando em muda. E separei. De repente aí ela ainda está bem fogosa. Está cantando, está voando do puleiro e tal. Acho que eu vou colocar o macho pai desses daqui. Vou colocar junto com ela. Ok então, pessoal? Então, aqui está a papinha. Eu não consigo filmar e dar a papinha para ele porque ele é muito pequeno. Eu tenho que colocar a comida nele com a mão e segurar com a outra. Mas, nesses casos aí, para você não perder o filhote, você tem que estar interferindo. Ok? Então, um abraço a cada um de vocês. Hoje não deixei nenhum salve. Porque o vídeo é rapidão e não deu tempo de eu anotar os nomes. Mais para frente aí eu vou estar deixando salve para vocês também. Um abraço, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixe seu comentário, deixe seu joinha. Leia os comentários. É interessante. A gente aprende muito lendo os comentários. A dúvida de um é a resposta de outro. De repente, você tem uma dúvida, o outro tem a mesma dúvida. Aí o outro já respondeu ali. Você pode estar aprendendo bastante. Então, leia os comentários que você aprende muita coisa. Eu faço isso. Eu já entro, já dou uma olhada no vídeo. Assista o vídeo e já vou ler os comentários que foram postados. Um abraço, pessoal.